Pois é, eu já disse isso antes e vou dizer outra vez. A vida passa rápido demais. E se você não parar de vez em quando para viver a vida, acaba perdendo seu tempo. Quatro anos perseguindo esse garoto. Quatro anos que ele me faz de bobo. Oi, Sr. Roney. O que está acontecendo? O senhor brigou com alguém? Quer uma carona? Vem! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu aposto que o senhor nunca tinha entrado em um ônibus escolar como o este. Não está a fim de um chiclete? Ele estava guardado no meu bolso. Está bem quentinho e macio. Runei é um bobo. Salve férias. Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão. Pode ir embora. É um bobo.